Presidência, posiciono a digital no leitor, observando se a presidência foi computada. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos para entendimento e recomposição de... A gente vai votar rapidamente e imediatamente a gente passa para a audiência pública. Então, apenas para que vocês tomem conhecimento, enquanto isso, a gente vai aguardando a chegada do restante. Inclusive, eu representando o governo, o doutor Sami, já se faz presente, é tendo para se cientificar. Votaremos as matérias em pauta e, em seguida, a audiência pública. Presidência, o sistema do Pará I, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerada por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a buscar esclarecimentos com a presença dos secretários de Planejamento de Gestão e de Fazenda quanto ao cumprimento do artigo 1º da Lei nº 24.060, de 26 de 12 de 2022, que dispõe sobre a divulgação até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração dos seus servidores, a que se refere o disposto no artigo 37, inciso 10, da Constituição da República. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a votação sobre pareceres sobre proporções sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 311, de 2023, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que altera a Lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e objetivos da política estadual de segurança pública. Por ser autor da matéria, passa a presença dos trabalhos para o deputado Eduardo Azevedo e relator do projeto. Assumo a presidência e passo a emitir o meu parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 311, de 2023, Comissão de Segurança Pública. Relatório. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe visa acrescentar o artigo à Lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorna agora a proposta a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em tela, em linhas gerais, visa acrescentar o artigo à Lei nº 21.733, de 2015, que sejam adotadas medidas de fomento à atuação cooperativa dos órgãos de segurança na implementação da política estadual de segurança pública, como planejamento e metodologia de ações operacionais e de inteligência, compartilhamento de informações e disponibilização dos recursos humanos, materiais e logísticos necessários à prestação conjunta dos serviços. No primeiro turno, o projeto foi aprovado pelo plenário na forma do substitutivo nº 1, apresentado por esta comissão, que aperfeiçoou a técnica legislativa e o conteúdo da proposição. Sobretudo, por considerar que as instituições da segurança pública estadual são órgãos autônomos do Poder Executivo, com competências e culturas próprias. Todos esses órgãos são parte de um sistema maior, cuja eficiência e efetividade têm estrita relação com o nível de cooperação estabelecido no campo da gestão, no compartilhamento de informações, nas operações conjuntas vinculadas aos trabalhos operacionais e de inteligência, bem como a garantia da disponibilização de recursos humanos, materiais e logísticos em quantidades suficientes para a boa prestação dos serviços à população. Nesse segundo turno de tramitação do projeto, há o procedimento novamente ao exame da matéria. Mantemos o nosso entendimento que a proposta na forma do vencido é de inegável importância e digna de apoio, porque reforça a cooperação entre os órgãos de segurança pública e busca garantir-lhes os recursos indispensáveis à execução de suas atividades, razão pela qual merece prosperar. No entanto, com o objetivo de aprimorar a proposição, apresentamos a emenda 1 ao vencido em primeiro turno. Conclusão, em face do exposto pela aprovação do projeto de lei 311-2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, na emenda de número 1, a seguir apresentada. Emenda de número 1, dê-se a seguinte redação do inciso 3º do artigo 2º-B, que se refere ao artigo 1º do vencido em primeiro turno. Artigo 3º, a disponibilização de pessoal de estrutura física e de recursos materiais e logísticos adequados à unidade a ser instalada, compatíveis com as estatísticas de demanda a serem atendidas e com a metodologia específica do órgão representado, do órgão responsável. Projeto de lei 311-2023, acrescenta os artigos à lei nº 21.763, de 29 de julho de 2015 e estabelece as diretrizes e os objetivos da Política Estadual de Segurança Pública. Sala das Comissões, 12 de setembro de 2023, Eduardo Azevedo, relator. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Devolvo à presidência o deputado sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Passamos agora ao projeto de lei 53, em primeiro turno, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, que dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração dos crimes hediondos, dos crimes contra pessoas e dos crimes contra dignidade sexual que tenham como vítima criança e adolescente. Parecer para o primeiro turno. Primeiro turno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, no 53 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado a seguir. Substitutivo número 2. Dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios que apure os crimes contra criança e adolescente que especifica e dá outros providências. Primeiro, é prioritário a tramitação dos procedimentos investigatórios que apure a autoria e a materialidade dos crimes quando praticados contra crianças e adolescentes. 1. Crimes hediondos previstos na lei 8.072, de 25 de julho de 90. 2. Crimes contra a pessoa e crimes contra a dignidade sexual previstos na parte especial do decreto-lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Parágrafo único, a prioridade da tramitação dos procedimentos investigatórios que se refere ao CAPT se dará, 1, nas investigações policiais, nas quais poderá haver formação de equipe especializada, 2, na realização de exames periciais e na confecção de respectivos laudos, 3, em outras etapas de procedimento investigatório a critério da autoridade competente. Artigo 2º, os procedimentos investigatórios previstos no artigo 1º receberão identificação padronizada que evidencie sua tramitação prioritária nos termos do regulamento. Artigo 3º, a autoridade policial providenciará a comunicação dos pais ou responsável por criança ou adolescente vítima dos crimes de que trata essa lei a respeito, Inciso 1º, do cumprimento de ordem judicial de prisão do investigado. 2º, de decisão judicial que coloca investigado em liberdade. 3º, da conclusão das investigações. Esta lei tem vigor 30 dias após a data de sua publicação. Sala das Comissões, 12 de setembro de 2023. Este é o nosso parecer. Em discussão, pode ser? Palavra, presidente. Com a palavra o deputado Eduardo Azevedo, autor do projeto de lei. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, deputado Adriano Varenga. Bom dia ao público que nos acompanha. Com muita satisfação que esse projeto agora avança dentro da tramitação aqui da Assembleia Legislativa, chegando agora, passando por essa comissão e chegando a plenário. Onde nós queremos chegar com isso? A nossa realidade é que nós, deputados estaduais, nós não podemos registrar em matéria penal. Porque, se nós pudéssemos registrar em matéria penal, esse tipo de ser humano, esse indivíduo, esse lixo da sociedade, que comete um crime hediondo contra uma criança ou contra um adolescente, tinha que apodrecer na cadeia. Tinha que apodrecer, ou então, porque é a questão de pena de morte. Tinha que ser bem bravo mesmo com a questão deles. Só que, como a gente não pode agir dessa forma, dentro da legislação vigente do Estado, o que nós estamos pedindo dentro desse projeto? É que, quando ocorrer qualquer crime hediondo no Estado de Minas Gerais, eles sejam prioridade na tramitação durante sua investigação. Tendo prioridade nessa tramitação, ele vai chegar para o judiciário mais rápido. E esses marginais, esses vagabundos que cometem esse tipo de crime, vão para a cadeia o mais rápido possível, para que eles possam estar no lugar que eles merecem. Então, eu fico muito feliz em poder chegar com esse projeto, onde, após a aprovação dele, os crimes cometidos contra criança, adolescente, crimes hediondos, terão prioridade na sua investigação no Estado de Minas Gerais e que essas pessoas possam pagar por aquilo que eles fizeram contra o nosso bem mais precioso que tem, que são os nossos inocentes, as nossas crianças. Obrigado, presidente. Obrigado pelo parecer. Continua a discussão. É incerta a discussão. Em votação o parecer, os senhores deputados com a própria permanência com cinco anos. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase do ordem do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimentos nº 3.387, 3.388, em turno 1, de autoria do deputado Amarim Ribeiro. Em votação os requerimentos, os senhores deputados com a própria permanência com cinco anos. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos. Tem algum meio aqui, Flávia? Tem não? Não. Não é a terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreenda o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado professor Cleito. O deputado que subscreve e requer de vossa excelência seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, em Belo Horizonte, pedido de providência para investigar com a máxima urgência e cuidado as ameaças sofridas pelo vereador Eduardo Lúcio Acimos Braga, conhecido como Dudu Braga, no município de Betim, em razão da sua atuação parlamentar na cidade. Em votação o requerimento, os senhores deputados com a prova permanência com cinco anos. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos. Ao deputado Eduardo Azevedo, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. O primeiro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência a que seja intensificado o policiamento realizado na zona rural do município de Carandaí, tendo em vista o crime ocorrido no dia 30 de 8 de 2023, conforme redes constantes no requerimento, onde três indivíduos adentraram a fazenda Sandy, fizeram um homem de refém e roubaram objetos de valor e cerca de 50 mil reais em espécie. Assim, consoante, a urgência necessidade de identificação das ações de policiamento e enfrentamento desses eventos. Também que seja encaminhada a Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para apurar o crime de roubo que aconteceu no dia 30 de 8 no município de Carandaí, onde três indivíduos adentraram a área rural de ressaca na fazenda Sander, fizeram o caseiro de refém e roubaram uma série de objetos, conforme consta no requerimento. Também que seja encaminhada a Polícia Legislativa... O deputado que subscreve aqui é de Vossa Excelência. Seja encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pedido de providência para determinar a Polícia Legislativa a entregar à deputada Chiara Beandini, com a maior brevidade possível, as imagens dos crimes sofridos pela parlamentar praticado por Sueli Lisboa, ex-assessora da deputada estadual Macaia Varisto, durante a reunião ordinária de plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 31 de 8 de 2023. A citada ex-assessora, que encontrava-se irregularmente na antessala do plenário, atacou verbalmente a deputada estadual Chiara Beandini, chamando-a de racista, fascista e homofóbica. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Coloco em discussão. Em votação. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo à presença, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço. De qual? Sobre a mesa relator da visita realizada por essa comissão, em 17 de 8 ao Centro Socio-Educativo de Santa Helena, na condição de relator, tive a oportunidade de, enquanto relator, discutir o relatório e a elaboração do relatório junto com a consultoria. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua subscrição. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, com a finalidade de buscar esclarecimento, com a presença dos secretários de planejamento e gestão, e de fazenda, quanto ao cumprimento do artigo 1º da Lei 24-160 de 2022, que dispõe sobre a divulgação, até o último dia útil, do mês de janeiro de cada ano, o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores, a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 33 da Constituição da República. A presidência se convida a tomar assento à mesa dos trabalhos, o doutor Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Subsecretaria de Processo Legislativo da Secretaria de Estado de Governo, representando neste ato o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, e também representando a senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Convidamos a tomar assento à mesa dos trabalhos, o sargento Maicon André Santos, diretor de comunicação do Centro Social dos Cabos de Soldados, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a doutora Maria de Lourdes Camiri, presidente dos sindicatos e delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O convite é para tomar assento à mesa dos trabalhos, aqui em cima. O senhor Emerson Silva de Oliveira, presidente dos sindicatos e servidores da Polícia Civil. O senhor Jean Carlos Ottoni, presidente dos sindicatos policiais penais do Estado de Minas Gerais. Bom que você vai dar solução para tudo. Está bem resguardado, não está? Está bem protegido, um investigador e um sargento. Doutor Wilton Ribeiro de Salles, presidente dos sindicatos e perigos criminais do Estado de Minas Gerais. Também convidamos a tomar assento. Doutor Wilton, por favor. Pode usar, pode usar, pode usar como raiz. Não, tem um aqui, pode usar. Tem mais quatro? Três, três. Mais três. Maicon, Maria de Lourdes, Emerson, Wilton. José Odon de Alencar, filho, primeiro vice-presidente do sindicato e servidor do sistema sócio-educativo. O senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira, presidente da Associação Menina dos Policiais Penais. Cabe mais aqui? Mais dois. O senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente do sindicato dos auxiliares, assistente e analista do sistema prisional e sócio-educativo. Também o segundo sargento PM, Luciano Santana Bremer, presidente da Associação dos Praços do Interior de Minas Gerais. Gostaria, viu, meu irmão Elber? A senhora podia sentar aqui à frente como extensão dos trabalhos. Registramos e agradecemos a presença, não tem como ocupar mais espaço aqui na mesa. Do senhor Elber Donas Pereira, vice-presidente da Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais. Entenda como a extensão dos trabalhos. Queria agradecer a presença de todos os presentes e dizer da nossa satisfação de poder reencontrar aqui os presidentes, sindicatos e associações para um tema tão caro para os servidores da segurança pública. Infelizmente, o governo não pensa assim, né? O governo não pensa que é tão importante o assunto, essa temática para os servidores e de forma especial da segurança. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem à audiência pública, passo a tecer minhas considerações iniciais. Deputado Eduardo Azevedo, queria agradecer a presença de vossa excelência e os demais aqui. E esclarecer por que nós chegamos a essa lei. Pediria ao doutor professor Matheus que imprimisse na íntegra a lei 24.260, por favor. Quero fazer questão de ler, fazer a leitura da lei. É uma lei singela, mas de grande valor para os servidores públicos. Eu fui o autor dessa lei. E eu vou aqui trazer detalhes da tramitação dessa matéria. Eu me lembro perfeitamente, Eduardo Azevedo, o deputado Guilherme da Cunha, do Novo, no ano passado, ainda no exercício do mandato, quando esse projeto de lei tramitava pela CCJ e ele era membro da CCJ. E o que eu estou falando aqui está gravado em vídeo, porque a sessão foi gravada na CCJ. Ao apreciar a matéria, até porque esse projeto, vocês vão pegar a tramitação do projeto e não vai encontrar nenhuma alteração, nem nas comissões e nem no plenário. Quando da elaboração, nós sentamos com os consultores da casa e eu me lembro da consultora dizendo o seguinte, deputado, o senhor não acha que esse projeto é meio que chover no molhado? Porque a inflação, a gente busca na internet, a gente sabe. Falei, olha, como técnica, talvez a sua visão seja essa. Mas como na ação política, a visão é outra. E foi essa visão que o próprio deputado Guilherme da Cunha percebeu. Ele falou, olha, esse projeto vai trazer um incômodo para o governo, mas eu vou ter que votar porque ele é constitucional. Ele disse isso na CCJ. Depois o projeto foi a comissão de fiscalização e ele também era membro efetivo e votou o projeto lá. O projeto tramitou desde a sua apresentação e ninguém alterou uma vírgula. E por quê? Porque nós obrigamos o governo a comunicar todo último dia útil do mês de janeiro de cada ano para ele dizer à comissão de fiscalização da Assembleia, através de ofício, qual foi a inflação do período anterior. E aqui, eu recebi aqui da doutora Maria de Lourdes Camille, e dentro das minhas considerações, uma relação que o Sindepo Minas, através da sua, do seu conjunto de delegados e assessores que compõem o Sindepo Minas, fizeram um levantamento das reposições de inflação que foram feitas aqui em 25 estados. Uma grande parte aqui deu 5,79, que foi a inflação do período. É óbvio que a inflação do período anterior do ano anterior. Quando a gente vai buscando as outras inflações, afinal de contas, esse panfleto que nós elaboramos aqui, eu não sei se alguém já entregou o doutor Samir. Não, me presta um aqui. Ah, não, está aqui. Está aqui. O Zema deve aos policiais, doutor Samir, seis anos de inflação. O percentual está aqui porque tanto os sindicatos e os nossos gabinetes estão acompanhando aquilo que o governo deve. 35,44. Mas, nessa audiência, a gente gostaria de ouvir aqui do governo, representado aqui pelo doutor Samir, porque até agora o governo não cumpriu a lei. A lei é muito clara. Pelo menos, essa daqui, o governo não teve coragem de entrar com ação direta de constitucionalidade, alegando que ela é inconstitucional. Porque, infelizmente, Samir, o governo tem feito isso uma prática corriqueira. Faz acordo, faz acordo para votar o projeto, estendendo a utilização do terceiro setor no sócio educativo por dois anos. Faz acordo, o governo vota. O governo vai lá, depois entra com a ação direta de constitucionalidade, alegando a inconstitucionalidade do dispositivo. Mesmo o governo fazendo acordo com o relator e com os demais deputados. Depois, vota a PEC 53 transformada na emenda constitucional 111. Os líderes de governo falam, não, vamos derrotar o substitutivo 2. Vamos aprovar o 1. Porque o 1 tem um acordo, vai à base do governo todo, junto com a oposição, acordo, vota o substitutivo número 1, aprova, o governo agora entra com a ação direta de constitucionalidade. Essa lei, o governo não entrou. E por que que não entrou? Porque sabe também que tem a chance zero. Então, eu acho, a doutora Camille, Michael, o Hilton, Jean, o Zé Lino, o Emerson, o Dilon, o Bremer, e o Alexander, os demais presentes, é o seguinte, a audiência, ela tem um objetivo. O principal objetivo é cobrar do governo o cumprimento da lei. Porque quando o governo fala que não pode fazer determinada ação A, B ou C, o seu governador, Romeu Zema, vai à televisão, vai no seu Instagram, dá entrevista e fala eu não posso fazer isso porque a lei de responsabilidade fiscal não permite. A lei de responsabilidade fiscal, doutor Samir, não permitiria fazer era um reajuste de 298%. E eu posso apontar aqui dos artigos 17 a 22 da lei de responsabilidade fiscal onde o governo não poderia ter aprovado aquele reajuste de 298 para o governador, para o vice-governador, secretários e seus adjuntos. Então, o governo sempre alega aí eu vou cumprir a lei. Pega as entrevistas do Zema falando quando a gente cobra a reposição da inflação. Não, que eu só vou cumprir a lei. Mas qual lei? Então, doutor Samir, a lei 24260 diz o seguinte, o poder executivo divulgará até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. O que é o inciso 10 do artigo 37? A revisão geral anual, a inflação do ano anterior. Parágrafo primeiro, a divulgação que se refere ao CAPS será realizada na internet e em outros canais de comunicação. Parágrafo segundo, as informações a que se refere ao CAPS serão enviadas pelo Poder Executivo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia até o último dia útil do mês de janeiro. Essa lei está em vigor desde dezembro do ano passado. Encerrando as minhas considerações e aqui com os nossos presidentes sindicatos e associações, o Bremer que saiu lá de Teoflotone, talvez o secretário nem imagina que o sargento Bremer, o presidente da PNM, saiu lá de Teoflotone, para ouvir aqui uma notícia concreta. Porque dependendo, doutora Camila, da notícia que a gente tiver aqui, a gente nem precisa prosseguir com a audiência. a senhora concorda? Dependendo, a gente nem precisa. Mas aí a gente usa outro instrumento, que por enquanto a gente fez um convite aos secretários. Os secretários não vieram, a gente só tem um outro instrumento. Só tem um outro, que é o outro instrumento da convocação. Lá e a pouco vem o líder de governo, vem o secretário de governo. Pelo amor de Deus, sargento Rodrigues. Não convoca, não. É só ter um pouco mais de respeito com a Assembleia. Com a Assembleia, porque a Assembleia é poder e voz de quem está aqui. Todos esses sindicatos aqui representam alguém. Representa sindicados, filiados, representam um conjunto de classes que também estão sendo cobrados. Então, o presidente do sindicato que vem aqui, ele está vindo participar porque ele é cobrado. Não é porque ele vem aqui, porque ele gosta de vir aqui. Não, não. Eu acho lindo ir lá na Assembleia. Não tem nada disso, não. O delegado que está lá na pontinha do Estado, doutora Camila, ele cobra da senhora, e fala, doutora Camila, e a nossa reposição da inflação. Mas nem a inflação, nem isso. O que o governo vai fazer? Então, doutor Samir, acho que a palavra fica com o senhor, porque talvez o senhor trouxe aqui a informação, trouxe a resposta, e a gente não sabe. E o senhor trazendo aqui, eu sou, a gente vai até encurtar os trabalhos aqui hoje. Então, com a palavra, o doutor Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Subsecretaria de Processos Legislativos da Secretaria de Estado de Governo. O senhor deu a palavra. Bom, é... bom dia, pessoal, bom dia. Só um minutinho. Pedir o pessoal da área de comunicação da TV Assembleia, tem alguém aqui nosso da TV Assembleia? Algum jornalista, jornalista? Tem algum? Não tem, não? Tem algum jornalista da TV Assembleia aqui presente? Nossa. Sessorinha de imprensa, nossa. Só um minutinho, eu saio, porque é um detalhe técnico aqui. Não, isso que eu vou falar é publicamente mesmo. Não tem mistério, não, porque senão eu bato nessa tecla corrigindo o tempo todo. Só pedir lá o pessoal da TV que está fazendo lá, como é que é o nome daqueles, que era escrita que fica ali? Os caracteres para trocar a palavra reajuste por reposição inflacionária. Recomposição de perda inflacionária. Bom, só fazer os créditos lá, porque senão... O senhor só pode repetir o debate sobre... Debate sobre a recomposição de perda inflacionária. Recomposição de perda inflacionária. Então, se tiver alguém da TV Assembleia, dá um toque lá para mim. só para corrigir, porque o assessor me alertou aqui, já não está tendo nem a inflação, agora põe lá reajuste, não sei onde que arrumou a reajuste. Doutor Samir, o senhor deu a palavra. Ok, bom dia para todos. Bom dia, deputado sargento Rodrigues, na pessoa de quem eu cumprimento todos os presentes. Mais uma vez, deputado, antes de começar a falar, quero dizer que é sempre, apesar do tema delicado, é sempre uma satisfação grande estar na Assembleia. O senhor sabe o respeito que eu tenho por essa casa e por todos os parlamentares, que, de fato, o poder e o voz do cidadão é onde são deliberadas as políticas públicas. para responder ao seu questionamento de uma maneira muito clara e direta, se o senhor me permitir, eu quero explicar todo o raciocínio e o contexto que chegamos até aqui para o senhor entender por que o governo ainda não publicou o índice de recomposição. Desde o momento da discussão do projeto de lei, eu até anotei um número, não me esqueci, três meses, cinco de 2022, de autoria do senhor do ano passado. O senhor sabe que a gente acompanha todas as proposições de tramitação nessa casa, que foi uma proposição bastante inovadora e me recordo de ouvir o senhor falando em todos os momentos que o senhor pediu a fala, seja discussão, encaminhamento de votação ou declaração de voto no plenário, também, em primeiro e em segundo turno, o senhor falou inclusive da parceria com o nosso ex-presidente Agostinho Patrus, que ajudou na concepção da proposição. Me recordo também do senhor falando desse exercício que foi feito quando, na última ou penúltima semana de dezembro, estávamos discutindo a apreciação dos vetos do governador, que essa proposição tinha sido vetada pelo governador e que o senhor foi à tribuna do plenário e desenvolveu a si mesmo, o raciocínio, explicou que era da publicação do índice de recomposição inflacionária. Acompanhei bastante, acompanhamos bastante. Depois que a proposição foi promulgada pela Assembleia Legislativa, nós fomos fazer o nosso exercício para ver qual seria a melhor maneira de aplicar a proposição. E, então, quando fomos fazer o nosso exercício, fomos pesquisar o que havia sido já publicado, o que havia sido decidido pela Justiça a respeito, para ver quais eram as possibilidades e as limitações do Poder Executivo. Aí, se eu me permitir, a proposição, estou até com ela aqui um minutinho só, ela faz referência ao inciso 10, artigo 37. O Poder Executivo divulgará até o último dia do mês de janeiro de cada ano percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores. E aqui, o senhor foi muito... Toda a Assembleia, o trabalho foi muito bem feito, porque ele copia exatamente a mesma expressão da Constituição. Ele não fala índice inflacionário, ele não fala de reajuste, ele fala de revisão geral anual, que é o mesmo texto que a gente tem no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. A remuneração dos servidores, subsídio que trata do págrafo 4 do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, ou seja, aquela lei que não pode tratar de nenhuma outra matéria. Observada iniciativa privativa em cada caso, a gente está falando do Poder Executivo, estamos falando de um projeto de lei de iniciativa do Governador do Estado, assegurada revisão geral anual, que é a minha inspeção, revisão geral anual. Quando fomos pesquisar, o Supremo Tribunal Federal, ele, tanto no tema 19 quanto no tema 624, ele fala o seguinte, especificamente em uma expressão curta do tema 624 do Supremo Tribunal Federal. a Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda obrigatoriamente à inflação apurada no período. Quando o STF decidir isso, o que ele fala? Ele diz que, sim, é um direito de todos os servidores, e aí, só abrir um parênteses, gente, que está falando mais do que o representante do Poder Executivo, mais do que um gestor público. É um servidor de carreira. É um servidor de carreira que, inclusive, já comprou os quadros das Forças de Segurança do Estado quando trabalhei durante 15 meses na antiga Secretaria de Estado de Defesa Social, hoje é a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Meu orçamento familiar depende do Poder Executivo estadual, e, sim, estaria feliz, como hoje eu coordeno a equipe que cuida dos projetos de lei de iniciativa do governador, por exemplo, no momento o governador desce o comando, para enviarmos uma mensagem. Minha equipe seria a primeira a parar tudo o que está fazendo para trazermos a mensagem para também estar com a maior celeridade. Sou tão interessado quanto todos os senhores que aqui estão presentes. Voltando ao nosso raciocínio, é um direito do servidor à recomposição, à revisão geral anual. Por outro lado, quando a gente diz que o governo ainda não tem condições de publicar, é porque, se, por um lado, os servidores têm o direito à recomposição inflacionária, os gestores têm o dever de cumprir toda a legislação sobre a execução financeira e orçamentar, a execução de dinheiros públicos de um modo geral. E aí, o senhor mesmo citou a lei de responsabilidade fiscal. Eu vou pegar aqui na lei de responsabilidade fiscal, mais especificamente, para ser bem didático, artigo 16 e artigo 15. Nessa sequência, artigo 16, inciso 1º e 2º e artigo 15. Artigo 16. A criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas será acompanhado de. Dois pontos. Antes de os incisos, vou lembrar que muitos dos senhores aqui já ocupam, já ocuparam ou vão ocupar também funções de gestão. Toda ação que cria a despesa, que aumenta a despesa, o que ajusta a despesa, ela tem que ser acompanhada de uma série de requisitos pela lei de responsabilidade fiscal. E eu vou ler os dois primeiros. Número 1. Estimativa do impacto financeiro e orçamentário no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. E aí, para ser didático, se vocês acessarem o projeto de lei de revisão geral que foi encaminhado no ano passado, pegar o status no processo aqui da Assembleia, vocês vão ver que dentro daquele processo, junto com o projeto de lei, há uma declaração do Poder Executivo, dos gestores do Poder Executivo, falando qual foi o impacto para 2022, estimado daquela recomposição inflacionária, e qual o impacto estimado para 2023 e 2024, que são os dois exercícios subsequentes. Se não apresentarmos isso, a própria Assembleia Legislativa não tramita um projeto dessa natureza. Esse é o primeiro ponto. você tem que calcular o impacto. Qual que é o segundo ponto? A declaração do ordenador de despesas, ou seja, aquele que é responsável pela execução do dinheiro público, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira. Nem precisa olhar o restante. aqui nós chegamos à dificuldade do governo. É de conhecimento de todas as nossas dificuldades. Foi um esforço bem grande para a gente conseguir colocar os salários em dia, e estamos agora numa fase de negociação com a Secretaria de Tesouro Nacional para adesão ao regime de recuperação fiscal não à toa, porque estamos numa situação financeira bastante difícil. quando fazemos a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, para qualquer índice, nós não conseguimos encontrar a adequação orçamentária e financeira. Se não conseguimos encontrar a adequação orçamentária e financeira, a gente não tem a capacidade, nenhum gestor público tem a capacidade, se quiser respeitar a norma, de assinar uma declaração de que há compatibilidade, sendo que não há, porque não há essa disponibilidade. é isso que fala o artigo 16. E vamos voltar para o artigo 15 agora, que ajuda a gente a concluir. O artigo 15, ele foi escrito antes, mas ele ajuda a gente a interpretar. Artigo 15, serão consideradas não autorizadas, irregulares, ilesivas ao patrimônio público, a geração de despesas ou a assunção de obrigação que não atenda ao disposto no artigo 16 e 17. No caso, a gente está falando só do 16. Só esse ponto já é suficiente. Então, para não praticar um ato não autorizado, ilegal, irregular ou lesivo ao patrimônio público, você não encaminha um projeto de lei dessa natureza se você não tiver disponibilidade orçamentária financeira. E aí, deputado, o senhor me permita muito democraticamente, respeitosamente, discordar do senhor num ponto da sua primeira fala, que o governo dá sim muita, muita importância para os servidores públicos. mas justamente por causa disso que ele não pratica. Eu vou pedir só para respeitar a minha fala, eu vou ficar aqui e os senhores sabem, não é a primeira vez que eu participo, vou participar da audiência até o final e tantas quantas outras se a gente for convidado, vou ouvir todos com a maior educação e o maior respeito e vou pedir a mesma coisa para os senhores. Com muito, muito respeito, muita educação respeito a essa casa e aos que estão aqui presentes. Então, por esse motivo, nós ainda não temos um índice de revisão geral anual que esteja adequado à nossa disponibilidade orçamentária financeira. Então, se não há índice, a gente não tem o que fazer de publicação. Respondendo a pergunta do senhor, deputado, acho que, para a minha fala inicial, eu consegui construir o raciocínio e esclarecer aqui representando o secretário de governo, o secretário de fazenda e o secretário de planejamento, acho que eu consegui responder adequadamente ao questionamento do senhor. Doutor Samir, quanto à intervenção de alguém da plateia, só para deixar isso aqui registrado e consignado, caso o senhor faça isso em outro momento, compete à direção dos trabalhos do presidente da comissão. Então, qualquer intervenção que haja por parte de qualquer pessoa aqui, o senhor dirija a pessoa do presidente, não diretamente as pessoas. Elas têm todo o direito de se manifestar. Até porque, diante da fala do senhor, a reação foi até calma demais. Eu até achei que eles estão aqui com tanta raiva, mas com tanta raiva, tão decepcionados com o governador Romeu Zema, que eles estão até meio anestesiados, porque a fala do senhor, quando o senhor fala que não é verdade, discordando democraticamente da minha fala, o senhor fala que o governo se importa. O governo se importou muito, foi mandar um projeto aqui de 298% para o próprio governador, o vice, seus secretários, seus adjuntos. A pergunta, o senhor não respondeu a pergunta. Nós não pedimos o governador para encaminhar o projeto de lei com a reposição. nós pedimos o governo para cumprir o que está na lei e a lei manda oficiar a Assembleia. Eu achei que o senhor estaria aqui hoje o ofício da CEPLAG, ou da Fazenda, porque eu não sei qual das secretarias, que vai comunicar. Ninguém pediu o senhor, o governo, para encaminhar o projeto de lei à Assembleia já prevendo a recomposição da inflação do ano passado. Se o senhor ler a lei novamente, a gente só vai entender. Nós estamos cobrando que o governo informe à Assembleia qual foi o índice de inflação aferido no ano passado para efeito da revisão geral anual prevista no inciso 10 do artigo 37. Esse é o comando jurídico da lei. E o senhor fez um contorcionismo jurídico enorme e não respondeu. Mas, ao fazer o contorcionismo jurídico para tentar explicar o inexplicável, doutor Samir, o senhor aqui trouxe o artigo 15, que eu estou aqui com o computador aberto, da lei de respondade fiscal, o 16. Esse aqui é o projeto de lei que aumentou em 298%. pela fala do senhor, o senhor diz o seguinte, são considerados não autorizados irregulares e lesivos ao patrimônio público a geração de despesas ou a sução de obrigação que não atendam os dispostos no artigo 16 e 17. Isso é a lei de respondade fiscal. Artigo 16, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas será acompanhado, um, estimativa do impacto financeiro no exercício em que deve entrar em vigor. Eu acompanhei a tramitação desse projeto, doutor Samir, e está aqui a cópia para o senhor, com toda a tramitação, onde está a estimativa do impacto financeiro? Não tem. É, mas não tem. Daqui a pouco o senhor vai responder. Não tem. Não tem. Então, do governador não tem sequer a estimativa, porque eu acompanhei toda a tramitação do projeto, desde a sua apresentação e eu imaginei que a presença é a mesa da Assembleia, viu, gente? A iniciativa não é do governador. Então, se a resposta do senhor é essa, já vou antecipar. Mas, ao longo da tramitação, o que o governo tinha que ter feito, doutora Camilho? É encaminhado a estimativa de impacto financeiro, dizendo, olha, nós temos receita para fazer isso. Essa agência me tem que ir. Permito? Eu pergunto à senhora, o governo oficiou essa casa? Não. Então, o aumento do governador, do vice-governador, dos seus secretários, aqui, segundo o artigo 16, não sou eu, eu não sou um legislador federal. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei federal. A criação, expansão, aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete e aumente despesa, será acompanhado por estimativa do impacto financeiro-orçamentar no exercício que deve entrar em vigor. Não tem. Em nenhum momento da tramitação chegou qualquer comunicado. Olha, o impacto será X. Eu estou só fazendo essa abordagem porque o senhor fez uma contextualização longa para dizer que o senhor não vai cumprir a lei. Porque, por mais que o senhor traga interpretações aqui que o senhor trouxe, o senhor não está falando dessa lei. Nós estamos falando da lei 2460, doutor Samir. O que eu esperava que o senhor viesse aqui e falasse, olha, está aqui deputado o ofício, por que o senhor acha que eu convidei o secretário de fazenda e de planejamento e não apenas um? Porque lá é assim, a gente cobra de um e empurra para o outro. Então, quando eu cobrei dos dois, Toninho, eu falei, um dos dois vai ter que informar. Nós não pedimos o senhor que trouxesse aqui o projeto de lei dizendo que o governo já vai pagar a inflação. Não. nós pedimos que o senhor trouxesse aqui uma resposta oficial do governo dizendo o seguinte, está aqui, deputado, o ofício, a inflação, a ferida no exercício anterior, conforme determina ou previsto, o artigo 37, ciso 10, foi de 5.8. Ponto. Está aqui. E a publicidade, o senhor pode entrar aqui no site, já está. É isso. O senhor dizer que a lei é ilegal, o senhor não pode dizer, porque ninguém julgou ela inconstitucional. Aparecer de AGE também é parecer. Não é lei. Então, todo o contorno, o contorcionismo que o senhor fez aqui, o senhor não respondeu o propósito da audiência. Doutora Camila, a senhora quer fazer alguma observação? Sim, a respeito mesmo, estou também com o artigo 16 aqui aberto, no parágrafo 3º, diz o seguinte, ressalva-se do disposto nesse artigo a despesa considerada irrelevante nos termos em que dispuser a lei de diretriz orçamentária. A pergunta, os 298% de aumento para o governador e seu secretariado então é considerado despesa irrelevante? O que foi dado de aumento e que passou por essa casa aqui para o poder judiciário, para os servidores da Assembleia Legislativa, para os próprios deputados estaduais, para a Defensoria Pública, Ministério Público, são considerados então despesas irrelevantes? Quer dizer que o único que paga a conta é os funcionários do Poder Executivo? É, não são os funcionários, são os servidores. Deixa eu julgar o verbo adequadamente. Me perdoe pelo aparte. Obrigada. Doutor Samir, o senhor quer fazer mais alguma consideração? Sim, é bem rápido, só para fim de esclarecimento e com todo respeito, mais uma vez, aqui é o ambiente do debate, deputado, discordando do senhor. Respondendo primeiro ao apontamento da doutora Camille, com relação à despesa ser ou não ser relevante, não foi esse o mérito da minha explicação, tá, doutora Camille? Sobre as despesas dos outros poderes, o poder executivo, o poder executivo que a senhora citou, Defensoria Pública, Ministério Público, sobre as despesas dos outros poderes, só para deixar claro, são projetos de iniciativa de cada um dos poderes, cuja declaração de disponibilidade orçamentar e financeira e ordenação de despesas dos outros poderes. Então, o poder executivo, ele, em nenhum momento, ele só participa desses projetos no momento da sanção e os projetos todos do poder executivo dos outros poderes que chegavam para a sanção do governador, eles possuíam as devidas declarações de disponibilidade orçamentar e financeira. Tirando os outros poderes, chegamos à recomposição inflacionária do decorrente da fixação dos subsídios de governadores e vice-governadores secretários. Apesar de não ser objeto dessa audiência pública, eu acho importante esclarecer que, mesmo não tendo detalhes da tramitação agora para consultar deste processo específico dentro do poder executivo, o próprio deputado Sargento Rodrigues deixou claro que, nos termos do artigo 66 da Constituição do Estado, são matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas dessa Constituição, inciso primeiro da mesa da Assembleia Legislativa, a linha C, o subsídio do governador vice-secretário de Estado. De fato, foi um pedido do governador para esta casa e esta casa tramitou, porque o projeto de fixação de subsídios não é de iniciativa do governador. Então, a casa tramitou, mesmo com o governador, foi por causa de um pedido do governador, mas que não é formalizado. E, quando chegou para a sanção do governador, que é o momento em que ele pratica o ato que ele compete ao longo do processo legislativo, cada autoridade, ao longo de cada processo na administração pública, isso, se os senhores são policiais, conhecem melhor do que eu, tem que ter a competência e praticar o ato no momento da sua etapa do processo. Mas ele mandou uma mensagem para a Assembleia. Não, não, eu acho que aí é que está o pequeno equívoco de interpretação. Quando se trata de um projeto de iniciativa da casa legislativa, o governador não encaminha nenhuma mensagem. Então, o projeto, ele começa aqui e termina lá. O governador só encostou nesse projeto, formalmente, no ato da sanção. E, naquele momento, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que ela atendeu todos os requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Doutora Gamir, o ponto nevral desse projeto não é a iniciativa da mesa da Assembleia que eu já disse antes. É, não tem acompanhamento de impacto financeiro. Eu fiz questão de pedir o consultor para imprimir toda a tramitação do projeto. Em nenhum momento o governo comunica à Assembleia qual será o impacto financeiro que o projeto tem. Se não comunica, você desobedece a lei de responsabilidade fiscal. Sim, o artigo 17. 16, 17, 15. Se você desobedece, o projeto é ilegal. Eu já disse aqui várias vezes. 17. Eu já disse aqui várias vezes. A lei que a Assembleia aprovou para aumento do salário. Deixar isso aqui claro mais uma vez, viu? Voltei contra. primeiro e segundo turno, votei contra. Por quê? Porque era injusto você aumentar o salário do governador em 298%, sendo que a inflação do período alegado 2007 a 2022 era de 147% para um aumento de 298%. então qualquer um eu vou falar aquela linguagem mais coloquial, né? Qualquer um quarto ano de grupo sabe fazer a conta de 298% menos 147%. Dá 151% de aumento real. E aí é outro ponto, doutor Samir. ao questionar aqui nessa comissão doutora Camila e a senhora estava aqui, todo mundo estava aqui e a doutora Luísa Barreto estava mais ou menos nesse lugar que a senhora está e eu perguntar para ela doutora Luísa Barreto a senhora teve aumento ou reposição da inflação? Por duas vezes ela escorregou fez também um contorcionismo jurídico que o doutor Samir está fazendo aqui hoje contorcionismo jurídico tentando explicar o inexplicável dizendo não, nós fizemos foi uma equiparação com os poderes. O pedido feito ao presidente da Assembleia e houve o pedido para que o presidente da Assembleia desse o start no projeto de lei é alegando a fundamentação. Se eu pegar aqui a fundamentação do projeto está aqui deputado Eduardo Zevedo se você pega aqui olha aqui isso aqui é a fundamentação a justificação está aqui no mérito por isso a proposta visa uma recomposição da perda decorrente da inflação acumulada no período considerando o fato de que os valores atualmente pagos estão em vigor desde 2007 está aqui eu não tiro as coisas da minha cachola não 2007 a 2022 eu pedi a comissão de fiscalização financeira orçamentária consultoria que formasse o período dessa inflação foi 147 quando você faz a conta de 10.500 para 41 vai dar 298% é é imoral e é ilegal ilegal porque não está acompanhado de impacto financeiro em nenhum momento da tramitação o governador teve o zelo de falar assim olha este vai da zebra vamos encaminhar o ofício comunicando ao presidente da assembleia que o projeto de lei o projeto o PL 415 da mesa da assembleia que prevê o aumento real e aí no inflação de 298% ele terá o seguinte impacto financeiro e as receitas serão retiradas ou alocadas de tal área ponto você está vendo o impacto e o governo está dizendo de onde virá o recurso que é assim que eles jogam com a gente aí eu pergunto tem impacto aqui? não tem primeiro turno? não tem no parecer de segundo turno da mesa? não não tem nada tem nada tem a minha emenda está aqui a minha emenda aqui dos 35% acompanhando está aqui a emenda rejeitada está aqui pega toda a tramitação então ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF para dizer olha o aumento do governador e seus vícios é legal eu já disse isso várias vezes o Ministério Público do Tribunal de Contas o que está fazendo então? bom legitimidade ativa para poder acionar são sindicatos porque atendem coletividade sindicatos e associações então qualquer sindicato e associação que tenha que tenha alcance jurídico a nível nacional acione o STF para dizer que o aumento é ilegal além de anular o governador os secretários vão ter que devolver então é para vocês terem uma noção de como que não adianta a gente estender o debate doutor Samir veio aqui não respondeu o questionamento ele veio aqui fazer um contorcionismo jurídico para tentar explicar o inexplicável que é a lei 24.260 eu esperava que o doutor Samir viesse aqui e falasse assim deputado está aqui o ofício assinado para ser plague a inflação do exercício anterior é essa aqui nós acabamos de protocolar aqui na assembleia ao presidente da comissão de fiscalização pronto estava respondido pronto só quero um papelinho eu só quero um papelinho dizer com a inflação o doutor Samir disse veio aqui falou que o governo não tem condições de mandar o projeto de lei prevendo a inflação ninguém pediu o projeto de lei dá uma olhada na lei doutor Samir ou eu estou com a capacidade hermenêutica atrofiada não é possível eu devo estar com a minha capacidade hermenêutica atrofiada e um dos princípios que o senhor esquece de citar aqui doutor Samir que é o princípio da publicidade que está no CAPT foi com base nesse princípio do próprio CAPT do 37 e no seu inciso 10 que o projeto foi pensado princípio da administração pública publicidade não é ato para se esconder olha eu estou dizendo ao servidor que a inflação do ano passado é 5.8 ponto eu respondi só que nós queremos por escrito assinado então deputado Eduardo Azevedo eu quero não sei se vossa excelência quer fazer alguma intervenção alguma colocação mas eu não vejo outra alternativa a não ser deputado Caporezzo trazer aqui o secretário de fazenda e planejamento para poder cumprir a lei porque não há outra explicação deputado Caporezzo vossa excelência quer fazer outra palavra vossa excelência fica à vontade vossa excelência entendeu né direitinho aqui o dispositivo com certeza o doutor Samir fez o contorcionismo jurídico aqui achando que nós estamos cobrando dele que ele envia o projeto de lei jamais ia cobrar do senhor isso doutor Samir até porque eles mandam o senhor para não poder enfrentar a comissão já mandam o senhor para não enfrentar a comissão mas não vai ter outro jeito a doutora Luísa Barreto e o doutor Gustavo vai ter que vir aqui enfrentar a comissão com os sindicatos e as associações deputado Caporezzo o senhor tem a palavra boa tarde presidente boa tarde a todos meus irmãos aqui da segurança pública que estão presentes eu fico realmente chateado muito chateado ao perceber que tantos meses já se passaram tanto foi falado e esse governo apenas está tergiversando está empurrando com a barriga nós tivemos diversas reuniões com o vice-governador com o governador com então a época secretário de governo e oferecemos diversas alternativas nós não estamos pedindo aumento nós estamos pedindo algo que é de direito do servidor que é a recomposição das perdas inflacionárias e ao conversar com essas pessoas falam não mas é porque o orçamento está difícil que não tem como encaixar mas para o autofuncionarismo do secretariado encaixou não encaixa para vocês e quando nós estávamos conversando nós propusemos alternativas se não tem condição por uma questão de dificuldade o que eu não acredito já porque se existisse dificuldade penso eu que não existiria razão para não se revelar esses números se esses números estão sendo escondidos provavelmente é porque tem dinheiro em caixa e dá para pagar sim então quando nós estávamos conversando o que a gente falou vamos parcelar vamos fazer um parcelamento nos próximos anos para que a segurança pública consiga ter esse que é o mínimo de reconhecimento acabamos de enfrentar uma crise sanitária todas as classes pararam mas o policial o servidor da segurança pública estava na rua porque se nós pararmos o estado vira um caos porque não é essa lei fraca que nós temos que segura o crime mas sim a ação dos senhores e das senhoras e lá conversando o que eles falaram nós não podemos comprometer o orçamento em parcelamentos futuros deputado sargento Rodrigues sabe muito bem que o aumento do governador que eu também votei contra votei contra porque o de vocês não foi lembrado porque se tivesse sido lembrado eu poderia ter votado a favor mas por uma questão de coerência se não estão lembrando de quem está na ponta da linha combatendo o crime eu não vou dar atenção para essas pessoas então esse aumento do governador foi parcelado o mesmo argumento que eles utilizaram para não dar a recomposição das perdas inflacionárias para a segurança pública eles fizeram para o aumento do governador que foi 150% salvo engano de recomposição mais um aumento real de 148% fizeram para o alto funcionarismo e ainda me vem aqui a senhora Luísa Barreto falou o seguinte a gente só está fazendo algo de equiparação que é para equiparar com vocês deputados primeira coisa eu sou deputado de primeiro mandato eu não votei aumento nenhum não votei para a juiz que teve aumento agora não votei para a defensoria pública que teve por quê? porque eu vou repetir o primeiro a ter aumento no estado tem que ser quem está na ponta da linha é o cabo é o soldado é o policial civil é o policial penal é o agente sócio-educativo vocês tem que ser lembrados primeiros porque na hora que o bicho pega é a vocês que o governo sempre vem recorrer então estive agora inclusive peço desculpa por ter me atrasado um pouco estava lá no governo conversando com o secretário de governo falei dessa necessidade existe um reconhecimento por parte do governo que sim tem perdas inflacionárias e que elas devem ser pagas então por qual motivo ficar enviando pessoas para cá como o senhor Samir para tentar argumentar uma coisa que já está claro que já está evidente é direito pague se não tem dinheiro abra a conta e mostre porque é lei está aqui na lei e está previsto a gente precisa saber como é que está essa situação do orçamento para saber qual a previsibilidade e porque que o autofuncionarismo está sendo lembrado enquanto vocês que estão na ponta da lança estão sendo esquecidos não iremos descansar enquanto a recomposição das perdas inflacionárias não for devidamente paga para a segurança pública porque isso é pedir o mínimo de reconhecimento do que lhe é de direito tá obrigado a direita vive em Minas Gerais deputado Caporezo a excelência podia tomar o seu lugar para a gente passar a próxima fase e votar os requerimentos a presidência registra a presença do líder de governo deputado João Magalhães quem nós pedimos que possa tomar assento à mesa dos trabalhos providencia uma cadeira aqui Flávia para o deputado João Magalhães uma coisa tão simples deputado João Magalhães que era uma uma resposta de um ofício dizendo que a inflação do período anterior era X era o que a gente esperava que o doutor Samir trouxesse aqui assinada pela fazenda ou pela CEPLAC deputado Caporezo passa-se a segunda fase da segunda parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa requerimentos assinados pelos deputados Sargento Rodrigues Cristiano Caporezo Eduardo Zevedo deputado que subscreve que quer de vossa excelência no artigo 100 seja realizada audiência pública para debater com a convocação do secretário de planejamento de gestão de fazenda quanto ao cumprimento do artigo 1º cumprimento do artigo 1º da lei 24 260 de 26 de 12 de 2022 que dispõe sobre a divulgação até o último dia útil do mês de diaria de cada ano do percentual acumulado do índice de revisão geral da remuneração de seus servidores a que se refere o disposto no artigo 37 da Constituição da República relativa ao exercício exterior A convocação do secretário justifica-se ante ao não atendimento do convite para audiência pública com o mesmo objeto realizado no dia 12 de nove de 2023 durante a 18ª reunião ordinária dessa comissão e ainda apesar das diversas tratativas entre os deputados dessa comissão e o Poder Executivo para verem cumpridas as normas constitucionais o atual governo permanece inerte devendo ao servidor da segurança pública seis anos de reposição das periflacionais ademais ainda no mês de fevereiro do corrente ano o ofício 079 de 2023 foi entregue pessoalmente à secretária de Estado Luísa Barreto e permanece há seis meses aguardando a resposta tal como o requerimento de comissão 977 de 2023 assim diante da gravidade do exposto contando com os pares em votação o requerimento senhores deputados com a prova permaneço como se encontra aprovado o requerimento a presidência informa aos colegas presidentes sindicatos associações que o governo insiste em descumprir aquilo que a gente entende que é o óbvio a audiência pública ela tinha como primeiro objetivo ela tinha como primeiro objetivo e o governo podia até mandar um representante como é o doutor Samir que será muito bem-vindo aqui mas ele não será bem-vindo quando permanece em descumprimento da lei como é que você vai descumprir a lei vir aqui na assembleia e falar olha eu estou descumprindo a lei e vou continuar descumprindo a lei mas quando é para o governador aí pode descumprir a lei e a lei de responsabilidade fiscal foi enxovalhada nesse projeto PL 415 não há viu Eduardo de Verde eu posso assegurar a vossa excelência e ao deputado Caporezo que os ditames da da lei de responsabilidade fiscal não foi não foram obedecidos aqui especialmente os artigos os artigos 15 16 e 17 não foram observados e não foram observados sabe por quê porque não tem em nenhum momento da tramitação deputado Caporezo o governo se preocupou em mandar aqui qual que era o impacto financeiro e ao sancionar ele traz a responsabilidade para ele então é nulo de pleno direito como é o governo faz para isso quando é para o servidor a AGE é a primeira a pegar e fazer um parecer e falar olha não pode fazer para o governador e para o próprio AGE não né porque ele o status de cargo dele é de secretário de estado então ele não vai fazer parecer contra o aumento de 298% para ele então é triste doutor Sabir o que nós esperamos aqui agora nós vamos ter uma outra audiência pública com a secretária convocada com o secretário convocado para que eles venham aqui dizer e eu já peço o senhor para orientá-los no assessoramento que o senhor faz a eles para que eles não venham a comissão fazer contorcionismo jurídico ou venham entregar a cópia do ofício ou tragam a solução então é bom que os senhores estão vendo a gente quando traz uma audiência pública a gente evita a manifestação que esse governo experimentou o ano passado nós colocamos 35 mil pessoas 35 mil policiais e demais servidores da segurança na rua e o governo sentiu o tranco então eu queria agradecer quero pedir desculpa aos demais sindicatos associações que a gente não não estendeu a palavra mas é que vocês estão vendo a situação como é que ela está transcorrendo viu Bremer vocês estão vendo aqui o descaso o desrespeito doutor Samir falou que não era corrigiu aqui o nosso diretor sindical e eu estou reafirmando aqui o que você disse não é um desrespeito não é um escárnio é um afronta o que o governo faz com os servidores da segurança pública só que esta comissão doutor Samir ela é diferenciada ela não é a comissão que vai ficar passando pano para o governo quando a comissão lhe assiste razão quando a comissão está fazendo todos os trâmites certo Eduardo e o governo respondendo de forma desrespeitosa ao parlamento desrespeitando a assembleia então se é para desrespeitar a assembleia a gente vai em outra toada e a toada é a convocação bom que o senhor ouviu a leitura do requerimento o senhor ouviu a aprovação do requerimento o senhor fala olha o deputado vai marcar nova audiência e vai trazer aqui os sindicatos e associações para que a gente possa cobrar do governo o governo precisa publicar nos sites eletrônicos do governo e oficiar o presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária qual foi a inflação devida ao servidor nós queremos só ver a carta de crédito a lei tem esse objetivo é que a carta de crédito chegue em nossas mãos ok pois não Jean quando o senhor fala da ação direta de inconstitucionalidade dos 300% o sindicato da polícia penal mediante essa situação e essa audiência pública que nós vamos entrar com a ação direta de inconstitucionalidade vamos provocar a Fenaspen a nossa associação para que ela tome essas medidas cabíveis quanto a isso muito obrigado deputado eu já te dou dois eixos dois eixos para que a ação seja fundamentada primeiro o projeto de lei e a tramitação está desacompanhado de impacto financeiro o que é nulo de plano direito segundo o relatório de gestão fiscal tanto do fechamento do quadrimestre de dezembro 2022 quanto do primeiro quadrimestre desse ano que é de janeiro a abril não permitia aumentou permitia a inflação mas não permitia aumento o próprio desempenho fiscal do governo então são dois pontos que a ação deve ser baseada primeiro ponto o projeto de lei tramitou sem o impacto financeiro primeira nulidade segunda nulidade o próprio relatório de gestão fiscal do governo que é a receita corrente líquida tanto de dezembro do ano passado 2022 quanto o fechamento de abril deste ano primeiro quadrimestre extrapolou o limite de comprometimento não permitindo aumento permite a inflação por isso que nós podemos continuar cobrando a inflação a inflação de seis anos nós podemos continuar cobrando porque isso a lei de autoridade fiscal não proíbe se o governo adotar o regime de recuperação fiscal também a lei não proíbe o que proíbe é aumento real é os 151% que o governo teve então sob dois aspectos a lei não permitia agradeço a presença do doutor Samir dos nossos sindicatos e associações dos nossos deputados o deputado Eduardo Devedo o deputado Cristiano Caporezzo cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente convoca os membros para as próximas reuniões ordinárias extraordinárias determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos obrigado obrigado